Olá, boa tarde para você. Eu sou Roberto Camargo e estamos no ar com mais uma edição do Governo Agora. Ranceníase, mais conhecida como lepra, essa doença chegou a ser símbolo de isolamento. Ainda hoje o Brasil ocupa a segunda posição no ranking mundial da ranceníase. E hoje o assunto foi tema de um encontro no Palácio do Planalto. E é para lá que nós vamos ao vivo com a repórter Márcia Fernandes. Oi Márcia, boa tarde para você. Boa tarde Roberto, boa tarde a todos. Pois é, o presidente Jair Bolsonaro participou de uma transmissão ao vivo pelas redes sociais para falar sobre esse assunto, sobre a ranceníase. Estavam com ele o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, também a ministra da Mulher da Família e dos Direitos Humanos, Damaris Alves, e o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Durante essa conversa, ele também recebeu o presidente da Fundação Nipom e embaixador da Boa Vontade da Organização Mundial da Saúde, Sasakawa. E eles conversaram sobre essa questão da ranceníase e alertaram que é uma doença que infelizmente ainda sofre muito preconceito, mas é uma doença que tem tratamento, tem cura e que é só preciso ter um pouco de atenção. O ministro da Saúde, ele destacou que qualquer pessoa que identificar uma mancha na pele e perceber que essa mancha não tem sensibilidade, deve procurar a Rede Pública de Saúde para fazer uma avaliação, porque é exatamente para prevenir que outros casos de ranceníase ocorram no país. Além disso, também, a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damaris Alves, ela destacou que quem teve essa doença no passado e chegou a ser internado ou conhece, enfim, conhece algum familiar que foi internado em manicombe ou reposário ou em algum centro de tratamento, essa pessoa tem direito à indenização do Estado e deve procurar o Ministério. Voltamos com você, Roberto. Tá certo, Márcia. Muito obrigado, então, pelas suas informações. Na primeira semana de julho, a Balança Comercial Brasileira registrou superávit de 1 bilhão e 187 milhões de dólares. No ano, o resultado positivo chega a mais de 27 bilhões de dólares. Os dados foram divulgados hoje pelo Ministério da Economia. O governo agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Nos vemos na próxima edição. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho